O que eu acho que fazia? Vamos lá! O primeiro é o Santiago, que é de novo, 23. Ai, que desanimo, gente! Mauro! Agora, para e desça-a-tua! Agora, para e desça-a-tua! Aí é o Taro, da voz! Roberto do 들어! O que não tem o Kongro, istáss Valeu, amor! Obrigada!